Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez, todos reunidos para gravar mais um podcast. Desta vez, estou com o meu amigo Vinícius Montenegro e Sábio Isaías. Nós três somos estudantes da Universidade Federal e cursamos o quarto período em Filosofia Licenciatura. Antes de começar a gravação, eu queria perguntar se Sábio Isaías e Montenegro autorizam a reprodução do seu som e imagem e que fique guardado, armazenado nos anais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu autorizo. Eu autorizo. Autorizo. Autorizado. Então vamos lá, então vamos lá. Adentrando no tema mulher, né, mulher, os meus colegas de filosofia vão dar um pouquinho a questão da mulher e dos direitos reprodutivos. A questão de uma questão de concepção, de origem da mulher, é começando por Montenegro. Montenegro, se quiser se apresentar, pode se apresentar, mas depois de se apresentar, me diga um pouquinho a respeito de como os filósofos antigos, eles viam as mulheres e nesse sistema de concepção, de origem da mulher, você poderia me explicar melhor? Com certeza. E antes de explicar melhor, eu gostaria de puxarmos um pouco mais atrás. Antes de abordarmos esses conceitos, eu acredito ser essencial que tenhamos em mente o papel que a cultura teve na formação desse conhecimento. E para utilizar esse tipo de conhecimento, eu gostaria de trazer alguns conceitos usados na teoria da objetivação cultural, proposta pelo professor Luiz Radford e seus colaboradores. O primeiro deles é que o conhecimento é uma forma de manifestação do saber. É algo que pode ser compreendido pela consciência humana. Como o doutor afirma, o doutor Radford, o conhecimento seria como uma atualização do saber, enquanto o saber seria como uma espécie de entidade geral, um sistema de arquétipos mesmo, do pensamento, que são construídos historicamente e culturamente a partir de labor coletivo. Dessa maneira, nós podemos pensar a respeito da construção do conhecimento grego antigo, para tratarmos a questão da mulher também. Como a cultura grega, inclusive seu conhecimento, a questão da filosofia, matemática, especialmente a filosofia, ela veio daqueles mitos antigos, de Homero, Exíodo. E, portanto, essa cultura tão enraizada, deu origem a um tipo de pensamento em particular que explicava o mundo à sua volta. E isso não unicamente aconteceu na Grécia, e sim, aparentemente, em todas as partes do mundo. E essa influência que a cultura tem na formação do conhecimento humano é fomentadora do pensamento por parte das pessoas e do conhecimento que é estruturado a partir deles. E com essa pequena introdução, eu gostaria que meu amigo Sávio desse um pouco mais uma explicação a respeito de como essa cultura e esse conhecimento é aplicado na questão sobre a mulher na Grécia Antiga. Por favor, Sávio. Obrigado pela palavra, Vinícius Montenegro, meu caro amigo. Boa tarde, minha cara amiga Rochelle, irmã Rochelle. Vou falar agora um pouco sobre as mulheres atenienses na Grécia Antiga. Então, elas eram vistas nessa época como inaptas. Elas não podiam participar nem das questões do Estado e nem de reuniões, nada que fosse envolver-se a cidadania. Elas eram vistas como inferiores aos homens. Não havia possibilidade de elas mudarem de vida. Elas já nasciam condenadas a serem subservientes até o dia de sua morte, aos homens. E alguns detalhes mais na própria Atena, entre os atenienses. Elas eram educadas para serem dóceis e reservadas ao mundo doméstico. Elas já nasciam com essa predestinação. Elas eram subjugadas pelo pai para escolher o homem. E os pais delas escolhiam os homens com os quais elas iriam se casar. E após esse matrimônio ser realizado, a subservência continuava até o final da vida, que seria destinada ao mareiro. E mesmo após algumas reformas políticas, elas mesmo assim não participaram das questões políticas, como eu disse anteriormente, por serem consideradas inaptas. E já em Esparta, elas eram vistas de uma forma diferente. Já que a cidade de Esparta possuía um caráter militar, então elas eram treinadas, elas passavam por todo o treinamento que os homens passavam. Elas eram fisicamente preparadas para que, se porventura houvesse alguma batalha, houvesse uma guerra, elas estariam prontas para defender a cidade. Então era comum que elas se dedicassem a disputa de jovens e participassem das atividades da cidade, incluindo reuniões públicas e reuniões que fizessem parte da política, do Congresso. Elas tinham esse direito de participar. Não sei quem é que fala agora. Certo, certo. E referente aos direitos reprodutivos da mulher, como era essa questão com a mulher à vista? Eu acho que Montenegro poderia abordar um pouco mais essa visão da questão do homem e da mulher no sentido reprodutivo. Se eu não me engano, era Aristóteles que tinha uma visão que a questão da mulher, a questão de gerar o filho, ele tinha uma visão de gerar o filho, de gerar o bebê. Como era essa visão, Montenegro? Com certeza, posso sim. Eu até peço desculpas por ter me estendido um pouco na apresentação. E, só complementando o que Sávio havia dito, eu acho que apostaria meu dinheiro em qualquer espartana quanto a qualquer cidadão ateniense. Com todo respeito, mas as espartanas eram demais mesmo. Mas, tratando sobre essa questão da mulher, eu gostaria de trazer dois filósofos aqui. O primeiro deles, um que é apegado às ideias perfeitas e que tinha certo desprezo pelas sensações. Como todos já sabem, o nosso amigo Platão, que era fascinado por essas ideias perfeitas, ao escrever seu livro da República, estava pensando numa pólis perfeita. E nessa pólis perfeita, era imprescindível que os homens e as mulheres fossem capazes de agregar a pólis. Portanto, Platão afirmava com toda certeza que homens e mulheres tinham a mesma capacidade intelectiva, não se diferenciando nisso em absolutamente nada. Tanto homens quanto mulheres tinham total potencial de encontrar o seu lugar no cosmos. Havia homens aptos à sabedoria, da mesma maneira que havia mulheres aptas à sabedoria. No entanto, quando Platão foi perguntado sobre as mulheres na República, ele diz, abre aspas, não é nada fácil, meu bom amigo. De fato, isso suscita objeções ainda maiores da que abordamos até agora. Porque as coisas que eu vou dizer pareceriam impossíveis, e mesmo que não fossem, não seriam aceitas como as melhores. Por essa razão, hesito em falar delas, receando que meu discurso seja tomado por pura fantasia. Dessa maneira, nós percebemos que as ideias de Platão sobre a mulher não eram bem vistas na sociedade ateniense, muito menos na sociedade grega como um todo. Platão também estudou Esparta e deve ter percebido que, poxa vida, as mulheres de Esparta extremamente fortes deviam dar uma surra em qualquer homem grego, vamos dizer assim. E essa argumentação platônica, ela se estende, né? que diz que, portanto, exigimos das mulheres o exercício das mesmas funções dos homens, é preciso instruí-las da mesma maneira. Então, Platão, de fato, tinha uma ideia, posso dizer, meia certa a respeito da mulher. De fato, a mulher tem a mesma capacidade do homem e tudo mais. Platão não estava de todo errado. Muito menos, através dos seus discursos, não era lá considerado um sujeito que odiasse as mulheres, como demonizam por aí. mas um sujeito que está numa sociedade extremamente patriarcal, extremamente machista, e que não tem uma voz tão poderosa quanto nós pensamos que ele tem. No entanto, tem outro sujeito que não é tão apegado assim às ideias perfeitas, e sim aos sentidos, como nós podemos ver naquela pintura. O discípulo de Platão, nosso amigo Ari. Aristóteles já tinha um pensamento muito diferente. Diferente de seu mestre Platão, ele acreditava que a mulher era um ser incompleto. Para ele, todas as características da criança adivinham do pai, cabendo à mãe apenas a função de obrigar e brotar o fruto que vem do homem. Ora, bolas, como um aluno de Platão tem esse tipo de ideia, se Platão defendia uma certa igualdade entre homens e mulheres? Aristóteles não estava nem aí para as ideias perfeitas, vamos dizer assim. Claro que ele estava, mas não tanto quanto seu mestre. Aristóteles era um médico, diz Trajira. E como um médico, ele era um pouco obsessivo em categorizar as coisas à sua volta, sendo animais, seja a natureza, qualquer coisa. Rastejava no chão para estudar as formigas, passava horas olhando para os animais em épocas reprodutivas. E com o homem não foi a exceção. Ele percebeu que o sêmen do homem que entra na mulher aparentemente era o fruto, era a contribuição do homem para a geração de um feto, enquanto na mulher ele não era capaz de observar algo. Então ele teve essa conclusão. Conclusão equivocada, entristecedora, de fato. Não havia chance de Aristóteles descobrir algo contrário a isso. Infelizmente, foi essa visão, e não a visão de Platão, que prevaleceu durante toda a Idade Média, inclusive até os dias de hoje. A Igreja, infelizmente, adotou essas ideias que não têm correspondência alguma com a Bíblia nem com os pensamentos do nosso amigo Jesus. E a existência do óvulo, essa descoberta do óvulo, que é a parte da contribuição da mulher, só foi descoberta aproximadamente 1900 anos depois, no século XVII. Ou seja, temos um espaço de 1900 anos das pessoas acreditando fielmente que o homem era superior à mulher em praticamente tudo, graças ao pensamento equivocado do nosso amigo Ari. Ele também acreditava que a substância reprodutiva feminina era apenas uma fração pura do sangue menstrual, porque era a única coisa que o nosso amigo Aristóteles, apegado aos sentidos e aquilo que ele via, conseguia observar da mulher. Infelizmente, em seu livro I, da política, ele escreveu a respeito das mulheres e da escravatura, justificando a escravidão, dizia que era o justo a se fazer, trazendo Exíodo, era o justo, ou Homero também, era o justo a se fazer, era que os gregos escravizassem todos os outros, porque os gregos eram superiores. Inclusive, falando também da subserviência da mulher, haja vista que ela é inferior ao homem. Então, esse tipo de ideia entristecedora do nosso amigo Aristóteles, infelizmente, tira o brilho da sua obra, mas, ainda assim, é um filósofo muito importante e que devemos estudá-lo. Claro, passando do nosso amigo Aristóteles, temos Pitágoras também, é o meu favorito, praticamente. Pitágoras era um cara que é polarizante, vamos dizer assim. Em algumas coisas, já ouvi dizer que ele considerava as mulheres como a divinda das trevas e o homem a divinda da luz. não sei se ele quis dizer que era um equilíbrio, que as partes eram necessárias para um equilíbrio perfeito cósmico. Lembremos-nos que o Pitágoras é anterior ainda ao Platão, mas na escola pitagórica de Crotona temos um templo que foi construído em homenagem à Héstia e a nove musas que foram esculpidas a mármore. E dentre essas musas, que eu tenho uma pequena cola aqui, temos a primeira delas, a Urânia, que é a musa da astronomia e astrologia, Polímia, a musa das profecias e adivinhações, Melponeme, que é a musa da ciência e da vida e da morte, Calaiope, da poesia, inloquência e retórica, Clio, da literatura e história, Euterpe, da música e do canto, Terpiscori, da dança e coreografia, Erato, da magia e do amor, Itália, a musa que representa a arte e o teatro. Além disso, nosso amigo Pitágoras aceitava tanto homens quanto mulheres em sua escola pitagórica, tanto é que devido à quantidade grande de discípulas, ele foi considerado um filósofo feminista, Melissa, uma das principais pitagóricas, uma das primeiras praticamente, e Tiano, que era esposa de Pitágoras, provavelmente, foram aquelas que deram continuidade junto à filha de Pitágoras às suas obras ou seja, a matemática pitagórica está entre nós agora graças também às mulheres pitagóricas, matemáticas, poetisas, escritoras, astronomia, coisas que estudam astronomia, não sei como se diz isso, mas temos diante de aqui três sujeitos, Platão, meio certo, Aristóteles, meio certo também, meio errado, meio certo por parte do homem, errado por parte das mulheres e da escravidão, e temos nosso amigo Pitágoras, que aparentemente não estava nem aí, vai saber o que esse cara passava na cabeça dele, filho de Hermes, discípulo de Apolo, um filósofo que seria dito como um dos maiores do seu tempo e de todas as épocas, né? Certo, o nosso tempo está passando, eu queria, há uma última contribuição de Sávio, para me falar a respeito da questão dos filósofos eclesiásticos, né? Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, Sávio poderia explicar melhor a respeito como era a visão desses filósofos ligados aí à Igreja Católica a respeito da mulher? Sim, claro, perfeitamente. Nosso amigo Vinícius aí já falou praticamente tudo, né? Mas aí agora a gente vai, anda um pouquinho mais à frente e chega nesse período tão cruel aí que foi o período medieval. Puxando um gancho do que ele falou sobre o Aristóteles, o São Tomás de Aquino, ele pensava diferente com relação ao que foi dito pelo Vinícius, pelo Arim, que Vinícius é tão íntimo do Aristóteles que ele chama de Arim. Eu tomo uma com ele no banquete. Ele diz, o pensamento de São Tomás de Aquino é de que a mulher ela não pode ser planejada pelo ser masculino, ela é dada antes disso, ela já é planejada antes disso, ela vem da natureza. Ou seja, então se é da natureza, como a natureza foi criada por Deus, então Deus foi quem planejou a mulher. Então, tendo ele planejado a mulher, ela não pode ser defeituosa, porque Deus, em sua infinita perfeição, ele não produz nada de errado. Tudo que ele produz tem uma finalidade e é perfeita. E outra coisa também é que ele não, ele fala sobre a costela, aquela mulher veio da costela. Ele diz que não, que a mulher, ele produziu, a mulher foi produzida primeiramente por Deus, Deus concebeu o homem e a mulher. Um porém que é a questão da subserviência, ele fala que a mulher, ela foi criada, Deus criou a mulher para servir ao homem. Ele fala que, embora ela não seja menor, mas ela deve servir, sim, ela foi gerada com essa finalidade. Já o Santo Agostinho de Impona fala em seu livro Confissões, acho que é capítulo, não sei como é que fala, esse é capítulo 13. E assim como na sua alma uma parte que impera pela reflexão e outra que se submete para obedecer. Assim também a mulher foi criada quanto ao corpo para o homem. Ou seja, ele tem um pensamento semelhante ao de São Tomás de Aquino. Fala que a mulher deve, ela foi criada para o homem. O homem é como se fosse o dono, entre aspas, dela. ela possuindo, sem dúvida, uma lama de igual natureza, não sei o que ele quer dizer com lama, deve ser de origem, de substância primeira, não sei, de igual natureza racional e de igual inteligência está quanto ao sexo dependente do sexo masculino. Assim como o apetite de que nasce o ato se subordina à inteligência para conceber da razão a facilidade em ordem ao bom procedimento. ela é subordinada ao homem, ela depende da inteligência para então ela conceber a razão e assim ela conseguir realizar escolhas ao longo da vida dela. Escolhas entre aspas, escolhas que sejam convenientes para o sexo masculino. Vinícius Montenegro, em pouco tempo, em um breve curto espaço de tempo, você poderia me dizer como ainda é vista a mulher na atualidade, esse pensamento aí ligando o que sabe disso, esse pensamento machista, patriarcal da igreja católica e eu acredito que tem influência até hoje na nossa atualidade. Você poderia falar como a nossa atualidade vem tratando desse assunto? Com certeza. Com certeza. Para falarmos sobre isso, acredito que o link mais sensato a se fazer é com as mídias sociais. Nós entramos, não sei, no Instagram, no Facebook da vida e o que mais vemos são mulheres sendo assediadas mesmo. Tanto em jogos online como, não sei, qualquer jogo que nós jogamos quando tem alguma mulher no jogo junto com a gente, aparecem comentários extremamente entristecedores como o lugar de mulher é lavando a louça, ela deve estar satisfazendo o homem dela, por isso que ela joga tão ruim, mulher não serve para jogar, mulher tem que fazer serviços de casa, coisas do gênero. E eu tenho uma amiga que eu falei com ela um dia desse e ela excluiu o Instagram porque toda vez que ela colocava alguma foto lá, apareciam alguns sujeitos que mandavam direct para ela falando coisas bem terríveis, assim, no quesito de assédio mesmo. então, essa coisa do homem superior, do macho alfa, etc, ainda continua muito vigente em nossa sociedade, infelizmente, e acredito que vai demorar um pouco para sair. Entendo. Só para terminar nosso bate-papo, ainda tem um minuto restante, um minuto e meio, gostaria de dar umas palavras para vocês e que vocês me respondessem com outra palavra. Vamos lá. Começando por Montenegro e depois com Sávio, como vocês me definiriam com uma palavra guerreira? Amazona? Sávio. Mãe? Patriarcado, Montenegro? Desnecessário. Sávio? Opressor. Educação? Necessário. Acho que o mesmo que eu respondi da outra vez, fundamental. Igualdade? Fraternidade. Fraternidade. Esse foi o nosso podcast. Agradeço, agradeço a participação de Sávio e de Montenegro e até o nosso próximo encontro. Agradeço a participação de Sávio e de Montenegro. Agradeço a participação de Sávio e de Montenegro.